o pessoal vamos iniciar mais um passo a passo de como revestir nossa parede com isopor direto no bloco para isso vamos precisar de placas de 10 milímetros e massa acrílica pode usar gesso cola também pode usar argamassa ac3 dá para usar como é interna tá então observa que já passei minha massa acrílica vou tá fazendo todo o processo com massa acrílica vamos vir aqui encosta no seu forro você vai galera encosta no finalzinho da parede também é só pressionar vamos pressionar e deixando sempre retinho e pressione vai apertando a massa vai espalhando atrás do isopor e pode observar que ele fica bem grudadinho ok vamos fazer já a parte da janela já recortei a minha placa com acabamento que vai precisar ali já passei minha massa e olha como é fácil galera e olha só encosta uma placa na outra encostou no teto já vamos pressionar observa aqui que eu já fiz o corte da minha janela e mede direitinho aí se você for fazer onde vai pegar a janela já corta para que a a gente consiga seguir uma placa parte de baixo observa a quantidade de massa que já espalhou tão bem pressionando apertando bem que a massa vai espalhando olha como é fácil galera dá uma olhadinha já põe ali tinta olha só no bloco olha a diferença quando você já faz revestimento com isopor vamos dar continuidade ali depois a gente faz esse pedaço que tá faltando Qual que é a vantagem de aplicar o isopor direto na parede pessoal essa parede aqui recebia muito sol então a temperatura aqui dentro era bastante no telhado nem se fala que eu já tô fazendo forro aqui também passei a fita telada tô esperando secar para vim dando acabamento quanto isso seca a gente continua com vídeo não pode parar os projetos ou depois que eu colocar isso aqui esse quarto vai ficar bom demais já passei minha massa vem aqui galera olha só encosta já pressiona vai ter alguns lugares que não vai fechar sempre por cento porque devido a irregularidade da parede nunca vai fechar sempre por cento é muito difícil você conseguir fechar sempre por cento então pressiona depois a gente vem aqui passa um pouco de massa vem com a fita pelada que vão ver que não vai dar para ver nada vai ficar tudo muito perfeito pressiona para que a massa espalhe a massa espalhou também precisa ficar no mesmo alinhamento depois eu vou pegar aqui uma régua vou encostar e vou verificar onde não tiveram mesmo alinhamento eu vou pegar e vou pressionar primeiro eu vou colar e vou pressionando mas ainda não tá 100% vou fazer aquele lado depois vamos fazer descendo seguindo o mesmo processo não pode sair desse padrão um ponto muito importante galera olha só já fiz praticamente tudo aqui na emenda vou explicar como o que vocês vão fazer encostar a sua placa primeiro passa a massa Lógico passou a massa olha só galera encostou a placa beleza vou só travar ela aqui e já vou colocar do lado que eu já cortei também no tamanho já passei massa e já tá com massa já cortei no tamanho vamos encostar e vamos pressionar o ponto importante que eu quero passar é o que é altura observe aqui que as placas estão fora não está no nível então o que que vai fazer aqui vai pressionar você vai pressionar para esperar que fique da mesma altura vou encostar em cima se ficar um espacinho aqui fica tranquilo porque depois vamos passar a nossa fita vai ter uma fita de vedação vamos passar a fita telada então se ficar um espaço aqui vamos preencher a parte de dentro com massa depois vamos esticar é a nossa fita telada na e para a sequência vamos passar massa bom então aqui o ponto importante que eu falei era esse é você deixar exatamente tudo da mesma altura não deixa é com degrau porque depois vai dar trabalho interessante é que você deixar sempre da mesma altura zerado se tiver um ponto baixo aqui outro alto você pressiona que chega aqui ó é o caso aqui que eu tô fazendo é só ficou tudo da mesma altura esse ponto aqui eu acredito que seja importante vocês ficar atento para não ficar aquele negócio com degrau vou colocar as duas de baixo que tá faltando e logo na sequência vamos vir já montando a parte de fita telada agora vamos passar massa e vamos vir colando a tela pega sua espátula pode passar bastante massa pessoal depois que colar a fita a gente consegue tirar o excesso com a espátula para quem já trabalhou com fita telada é tranquilo olha só galera mas dessa maneira aqui pode passar bastante massa vou fazer uma pequena quantidade aqui só para vocês ver como que como que faz o processo é esse então não tem segredo depois que ensinar aqui o restante para fazer tranquilo demais e agora vamos passar a tela vou mostrar aqui vou apresentar dois tipos de tela tem essa tela aqui mais larga da olhada também tem essa aqui mais fininha pessoal aí aí vocês escolhe tá como colar observa aqui como é tranquilo demais vou pegar aqui descendo olha só encosta e vem esticando a sua tela e ficou a sua tela chegou onde você quer deixar ou melhor pessoal vou descer com ela até o final é que não vai dar olha só acabou aqui mas aí a gente pega outra a outra tela e passa deixa eu pegar outra tela e isso aqui independente tem que ser tela independente de qual tela você vai usar é tranquilo tá vai ficar na emenda e isso para não trincar olha só desceu até o final vem com seu estilete já recorta agora vamos pegar uma espátula e vamos vir tirando todo esse excesso e já realmente colando e olha só ela fica bem coladinha você aí o excesso de massa vamos estar retirando para aguardando se precisar passa mais um pouquinho vou passar mais uma para vocês pegarem o o restante eu vou fazer depois já vamos retornar para tá lixando vou colar mais esse pedacinho aqui para vocês pegarem novamente gostou tá lá em cima esticou e se quiser passar o dedo voltou fazendo pode fazer também chegou aqui no finalzinho corta sua tela e vem passando em cima da sua tela e já tirando todo o excesso é hora de tá passando massa corrida na nossa parede pessoal olha só vem com a desempenadeira super rápido você passou uma boa quantidade agora você vem tirando o excesso se você quiser pegar ela descendo também pode ser aproveita que tem bastante massa olha só interessante é você levar sempre no sentido pegar de baixo vai subindo até onde você alcançar depois eu vou subir na a escada vou fazer esse mesmo processo na parte de cima na fita telada aqui ó preenche bem e vem levando a hora de tá lixando para tá lixando vamos tá utilizando lixa 220 galera como eu deixei a massa fininha aqui vai tá bem tranquilo só vem fazendo aqui toda a parte de lixamento depois já vamos vim pintando e para tá pintando vamos precisar da smartfinity color da dry leves galera isso aqui é uma tinta aqui ó tem permeabilizante tem anti mofo evita fissuras diminui a sujidade como eu já falei em permeabilizante tem mais algumas coisas aqui então aqui é muito fácil vem com seu rolinho não precisa ser um rolinho grande tá isso aqui é de 15 olha só galera faz isso aqui ó pode observar que ela não tem uma pinga só se você diluir muito mas se você passar ela com um pouquinho de água só o esquema esse aqui ó e olha o resultado que tá ficando no nosso isopor na verdade a nossa parede aqui toda de isopor olha o resultado que bacana já pintei esse lado aqui falta apenas eu tô pintando para gente finalizar e olha olha que top galera então vem passando eu costumo sempre deixar um excesso a mais depois eu venho retirando todo o excesso tá então eu passo esticando a tinta depois eu venho retirando todo excesso eu volto puxando aqui e vai saindo todo o excesso vou tá pintando logo na sequência já vamos voltar com o resultado final e vamos resultado final e olha só galera como que ficou olha que top esse nosso forro então primeiro foi feito forro e logo na sequência vemos fazendo a parede e também fizemos a cabeceira ali ainda tá no bloco olha essa parede como ficou bacana e olha o acabamento e ali é a sombra da janela tá pegando naquela parede mas olha o acabamento pessoal deixa eu chamar no zoom aqui para vocês verem fica muito bom resultado André mas tá segura pancada pessoal para ficar bacana mesmo faz uma textura ou dá todo acabamento com massa acrílica eu fiz com massa corrida comum mas dei 3D mão tá super resistente a parede mas se você quiser ainda melhor faz um esquema de textura ou vem dando acabamento com massa acrílica umas 3D mãos vai deixar isso aí muito duro também eu vou tá criando um sistema direto no bloco com argamassa AC3 e assim vai aguentar bastante porrada tá ali realmente vai ser para pancada olha que chique galera liguei aqui um pouquinho só para vocês verem a nossa sanca sanca não nosso forro sistema de sanca embutido no forro então na verdade não é uma sanca é o forro que eu fiz nesse desenho ficou essa maravilha que vocês estão observando se gostar do vídeo vou pedir para deixar aquele like quem não for inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho sempre que eu chegar com esses projetos bacana vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente um forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo ó ó ó ó ó ó ó ó